Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Grindr Style no YouTube. Aqui é o Gabriel Fagundes, fundador e instrutor da escola. É um grande prazer estar aqui mais uma vez analisando algumas mãos da World Series of Poker. Com alguns dias de atraso, obviamente, por conta de alguns problemas que a gente teve aqui na escola, mas agora está no ar aqui a primeira parte das análises que eu separei aqui, das mãos transmitidas nas transmissões ao vivo do dia 1C da World Series of Poker. Essa foi uma mão que tem alguns conceitos aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção e que vocês apliquem quando estiverem jogando. Então hoje a gente vai ver algumas mãos aqui do dia 1C da World Series of Poker. Aqui na descrição do vídeo tem um link se você quer receber os nossos comunicados, se você quer ficar ligado sempre nos nossos conteúdos gratuitos, cursos, coaching e tudo mais. É só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. tem um link para você baixar o modelo de range de OpenRace. Através desse modelo você coloca teu e-mail e vai receber esse modelo para você utilizar durante as suas sessões e aí a partir daí você já garante que vai receber sempre os nossos e-mails ali com a nossa divulgação do nosso calendário de conteúdo e tudo mais. Se você quer ajudar a gente também e garantir ainda mais que não vai perder nenhum detalhe, é só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, se inscreve no canal que o YouTube sempre te notifica quando a gente subir um novo vídeo. Beleza? Então essa daqui foi uma mão jogada no dia 1C da World Series of Poker. O que aconteceu nessa mão aqui? Primeira coisa que a gente tem que considerar é que não é porque existe um buy-in de um torneio como a WSOP, que são 10 mil dólares, que o field é de apenas jogadores profissionais. Não, obviamente que quanto mais caro a gente joga, a relação ali do field e a quantidade de jogadores fracos ela diminui. Vai ter muito mais jogadores melhores ali, teoricamente, num field mais caro do que num field muito barato. Mas o World Series é um caso à parte porque é o maior torneio de Poker no mundo e enfim. Então tem muitos jogadores fracos ainda que vão cometer uma série de erros aqui. E essa daqui foi uma mão que aconteceu no dia 1C, na mesa principal. E a gente vai ver o que aconteceu a partir de agora, até que eu emita a minha opinião aqui, a minha análise sobre o que aconteceu. A mão ela acontece com o Zaklama, que está aqui o jogador no TG. Acontece com a Galfon, que é a esposa do Phil Galfon também, um jogador bastante conhecido aí. E tem o Jamie Gold aqui, o Short Stack também. O Jamie Gold, até uma história interessante do Jamie Gold. É este simpático senhor aqui. Esse daqui é o Jamie Gold. E acontece que ele foi campeão da World Series of Poker no Main Event. Ele faturou 12 milhões de dólares em 2006, antes acho que dessa World Series desse ano, havia sido a maior World Series da história. Ele puxou 12 milhões de dólares e em 2013, em agosto de 2013, ou maio de 2013, ele vendeu o bracelete dele por 65 mil dólares. Ele vendeu por 65 mil dólares o bracelete que ele ganhou por ter cravado a World Series of Poker. Vamos ver se pode algo parecido com esse. É esse cara aqui, é esse aqui, o Jamie Gold, tá bom? E ele está Short Stack. E a mão acontece da seguinte maneira. Tem o Raze do Zaklama, lá do TG mais um. Ele faz um Raze ali para mil, o Blind está 300 e 500. Todo mundo folda até a Galfant, que aplica uma Tribet. Faz tudo 3.600, 3.6 vezes o valor do Raze aqui do Zaklama. Tranquilo ainda, Tribet padrão, beleza. O Jamie Gold, por estar Short Stack, aproximadamente 10 Blinds, 12 Big Blinds, ele vai a win. A ação volta aqui para o Zaklama, e o Zaklama dá call no show do Jamie Gold. Então o pot aqui agora tem 16, e aí a gente começa a analisar uma outra questão. O Zaklama, para ele dar um Open Raze, tomar uma Tribet da Galfant e um show aqui de 12 Blinds do Jamie Gold, e fletar essa parada, a gente crê que ele não tem uma mão absolutamente marginal. A gente não vai ver aqui um showdown muito grotesco do Zaklama, né? Por exemplo, sei lá, um Aiz e 8 off. Dificilmente ele vai ter esse tipo de mão para abrir Raze e pagar aqui o show de 12 Big Blinds, né? E ainda enfrentando aqui uma Tribet que está em posição sobre ele. Falando sobre o range da Galfant, para tribetar o TG, acredito que tenha ali um range mais parecido com Aiz e Dama, Aiz e Rei e os top pairs, né? Ou os top pairs, não, os pares altos ali, Aiz, Aiz, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala. Algumas vezes até um 10-10 aqui cabe uma Tribet aqui no lugar da Galfant. Então é um range de mais valor aqui, a gente não vai ver muitas Tribets aqui com um range mais fraco. E o Jamie Gold, por estar short stack, é um range bastante amplo. A gente pode colocar aí todos os pares, as brothers, alguns sutis de connectors, enfim, connectors aí com cartas mais altas, alguns A e X, enfim. O Jamie Gold é que ele não está preocupado muito com o bain que ele pagou, né? Ele está chovando aqui justamente para tentar dobrar o stack dele, que está muito curto nesse caso. Então o Zaklama resolve fletar. Quando ele dá esse flet aqui, não tenho tanta informação sobre o jogador, mas acredito que se ele tem topo do range, ele não tende a só dar o call aqui, né? Com Aiz, Aiz, Rei, Rei, por trap. Mas pode ser, algumas poucas vezes pode acontecer. Mas então acredito que para ele dar esse call aqui, o range dele está mais ali para algumas mãos de valor médio. Aqui nos Aclama, então, um 10-10, um vala-vala, um 9-9, um 8-8, que ele deu raise e pagou. Os connectors, 8-9, 9-10-sulta, de 10-vala, alguma coisa assim. E até mesmo algumas brothers que ele pode ter lá no range dele. E aqui, no lugar da Galfon, como a gente falou, por ter tribetado o TG, teoricamente é um range de mais valor. E a Galfon acaba dando call, tá? Então o pote aqui foi para mais ou menos 18, 19, 20 mil fichas. Não representa exatamente o size que estava na mesa, por algumas questões aqui na hora da gente editar a mão. E aí o que acontece? O pote tem lá mais ou menos 20 mil fichas, 21 mil fichas. E o Zaclama, ele vai de chove nesse flop. Olha o que o cara fez. O pote tem 20 e ele chovou 40. Algo completamente innecessário. Então vamos pensar aqui, se o Zaclama ele está trincado, dama-dama, né, que talvez ele pode ter um 8-8 ou um 3-3, ele joga assim? Ele vai chovar esse flop aqui? Obviamente que não, por quê? Porque se ele está trincado, ele quer que a Galfon, ela pule na lança com todo o range que ela tribetou. Ele não quer fazer um top pair da fold, ele não quer que ela defolde com o Ice e Rei, por exemplo. Ele quer que essas mãos continuem na mão ali pagando, né, tentando blefar, alguma coisa nesse sentido. Então aqui no lugar do Zaclama, né, pra ele fazer, pra ele de overbet aqui, pra ele chovar aqui, dificilmente tem mãos de valor. Dificilmente tem top pair, dificilmente tem trincas, dificilmente tem essas mãos. Então o que eu acho que ele pode ter aqui? Um jogador bem fraco, obviamente, aqui o Zaclama. E pode ter aí algum parzinho, um 9-9, um 10-10, um vala-vala, uma dama talvez mais fraca, alguma combinação com um 8, um 8-9, né, ou então uma broquinha ali com um backdoor flush draw, um 9-10 de copas, enfim. Nenhuma dessas mãos faz sentido ele jogar do jeito que ele jogou. Em hipótese alguma, seja lá qual for a mão que ele tenha, faz sentido ele betar esse pote aqui, né, fazer esse size aqui nessa situação específica. E aqui do outro lado da Galfon, o que que ela vai dar call nesse bet aqui, né, fica complicado pra ela dar call com as as, com o Rei Rei, ainda que o range do vilão seja um range meio que fraco, né. Então todas as mãos aqui que o Zaclama poderia estar ganhando do range dela, do range da Galfon, ele acaba fazendo esse range que ela tem da fold e só vai manter no range dela as mãos que é topo do range. Então a Galfon só vai pagar aqui com uma top trinca, alguma coisa assim parecida, com um range muito forte. Então aqui o Zaclama nunca vai dar esse call, receber call aqui ganhando, né, ele sempre vai tomar call perdendo aqui nessa situação. A Galfon pensou durante um bom tempo e acabou foldando lá e ela tinha Ice Rei Suted, tá, e nesse Ice Rei aqui a gente pode ver que ela jogou bem a mão, ela tribetou a mão pré-flop, né, pra tentar aqui isolar a mão, jogar em posição contra o Zaclama, perfeito. Pré-flop, algumas pessoas podem até se perguntar por que que ela não foi, não deu outro raise, né, depois que o Zaclama aqui deu call, por que que ela não forbetou, alguma coisa assim, né. Na verdade seria, entre aspas, uma 5-bet, porque tem o show do Jamie Gold aqui, poderia ser considerado como uma 4-bet, mas enfim. Por que ela não deu outro raise aqui, pré-flop, né, e aí eu já entro numa questão meio que, se ela 4-bet, se ela dá outro raise, Então o size ali, tipo, o call dela foi de 5 mil, mais ou menos, 5 e pouquinho que era do Jamie Gold, então ela deveria fazer uns 12, 13 mil, 14, 15 mil, né, e o Zaclama aqui ficaria com uns 40 pra trás, pra poder dar o call. Então o SPR no pós-flop, ela jogaria um pote muito grande, de uma maneira desnecessária. Então imagine que ela faça 12, o Zaclama acaba dando call, então só aí o pote já tem 24, mais 5 do Jamie Gold, vai pra 27, 29, mais o Big Blind, vai pra 29, 500, mais o Ant, 30k. E o Zaclama teria aqui, ó, mais ou menos, um stack não muito maior do que esse. Então, eu não acredito que seja a estratégia mais lucrativa, ela dá outro raise aqui e acabar jogando um pote muito grande. Eu jogaria do mesmo jeito, fletaria, jogaria em posição o pós-flop aqui, contra um jogador que, teoricamente, é pior e vai cometer mais erros aqui. Nesse caso, o Jamie Gold chovou o 7-7, que tava dentro do range dele, que a gente acabou dando, colocando ele pré-flop, todos os pares ali, ele acabou fulando e puxando o pote. E o Zaclama aqui com 10-10 também tá no range dele, como a gente sabe, pra ele fazer esse size, esse overbet no flop, no borde, teoricamente, bastante seco, não faz sentido que ele não vai fazer isso com nenhuma mão de muito valor. Então o 10-10 tá no range dele, que a gente acredita que ele só vai fazer isso daqui com mãos que não faz parte ali do topo do range. E esse 10-10 aqui nunca vai tomar call do range da Galfon ganhando, né? 10-10 sempre que recebe call da Galfon, o 10-10 tá perdendo, tá bom? Então fica aqui a reflexão pra vocês, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever no canal também. Se cadastra aqui no link aqui embaixo pra você receber os nossos e-mails e ainda assim garantir uma aula gratuita, mais um modelo de range de open raise e a gente se vê no próximo vídeo. Agora aqui vai aparecer um vídeo pra você clicar e a gente se vê lá. Um grande abraço e até a próxima.